E aí, meus amigos, um abraço para você que está nos acompanhando agora pelo portal GazetaWeb.com e pelo aplicativo TV Mar e aos assinantes NetClaro no canal 525. Eu, Viderlar Araújo, daqui para frente estarei mais uma vez no comando do programa Canal Esportes, trazendo as últimas notícias e falando da décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje à noite, mais um capítulo será escrito na história de CRB e CSA, os dois maiores times do futebol de Alagoas entrando em campo para mais uma vez promover o chamado clássico das multidões pela décima rodada da Série B. Será o quinto jogo este ano entre as duas equipes. O CSA tem uma ligeira vantagem, duas vitórias na temporada contra uma do CRB e um empate na Copa do Nordeste. Você vai reviver esses gols aqui no programa de hoje. Nós vamos também dar uma passada nas informações da Série D do Campeonato Brasileiro e dos gols que concorrem ao prêmio Puskas nesta temporada. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora naquele que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o de todos nós, Canal Esportes. Muito bem, vamos começar o programa de hoje lembrando que o CRB agora promovendo mudanças na parte administrativa, né? Natália Lopes não é mais a assessora de imprensa do CRB. Rafael Peixe, que é jornalista também, vai ser agora o novo assessor de imprensa do Clube de Regatas Brasil. Mudanças na parte administrativa do CRB, que hoje é mandante. Será mandante no jogo da décima rodada contra o CSA no Estádio Repelé. Jogo às nove e meia da noite. Para quem está em casa, é o melhor horário, né? Depois que o cara janta, mas quem vai trabalhar, meu amigo, é problema. A partida vai começar nove e meia da noite, vai terminar onze e meia. Ou seja, é a partida que começa hoje e dependendo dos veículos de comunicação e da programação de cada um deles, só vai terminar amanhã. A matéria traz todos os detalhes aqui no Globo Esporte a respeito desse confronto entre CSA e CRB, ou CRB mandante e CSA pela quinta rodada, aliás, pela décima rodada da Série B, o quinto confronto entre as equipes. E tem o raio-x dos pontos fortes, dos pontos de fragilidade dessa equipe no Globo Esporte muito interessante. Nós vamos falar do momento das equipes também nesta Série B, até porque o CSA vive um momento um pouco melhor em relação ao CRB em termos de pontos. Os times venceram na última rodada, não diria que saíram de uma condição de sufoco ainda, porque existe uma proximidade do Z4, aquele grupo das piores equipes da competição. Mas o CSA tem onze pontos e é o décimo primeiro colocado na Série B e o CRB tem dez e está na décima terceira colocação. Vamos colocar aqui o histórico de confrontos, 520 partidas no total e o CRB tem 187 vitórias com o CSA tendo 157. Ou seja, são 30 vitórias a mais no CRB ao longo de sua história nos confrontos com o CSA. E além disso, 175 empates foram registrados. Esse é o histórico do clássico das multidões, o clássico de número 520. Vamos descer aqui para trazer mais detalhes a respeito do confronto entre CSA e CRB, até porque a direção do CRB hoje colocou aproximadamente 13 mil ingressos à venda e o torcedor do CRB tem direito a 11.800 ingressos desses, diante da cota estabelecida de 1.200 bilhetes à disposição do torcedor do CSA. Os prováveis times. Vamos colocar aqui agora em evidência aquilo que pensa cada técnico, as prováveis escalações. O técnico Daniel Paulista, que vem invicto no comando do CRB, dois jogos, duas vitórias, 1x0 sobre o Londrina e 1x0 sobre o Esporte. Deve começar a partida com o Diogo Silva, Gunn, Wellington Carvalho e Iago Mendonça. Raul Prata, Claudinei, Iago ou Maicon. O Maicon é dúvida, estava em tratamento no departamento médico, período de transição. E o Brian ou Reginaldo. Fabinho, Richard e Anselmo Ramon. Lembrando que nesse jogo o CRB tem o de solco do zagueiro Gilvan e também do lateral esquerdo Guilherme Romão. Aí o desenho tático do CRB em tela cheia. Vamos colocar aqui para o nosso telespectador conferir a distribuição tática com os atletas do CRB. Tem dúvidas na lateral direita ou na lateral esquerda o técnico Daniel Paulista. No caso do CSA, o técnico Moza Santos tem a baixa do Gabriel, um dos principais jogadores da equipe nas últimas temporadas. O jogador está suspenso, cumprindo o terceiro cartão amarelo no jogo desta noite. Geovane ou Giva Santos disputam a vaga no setor de meio campo. Trazendo o provável time do CSA e se existem razões de sobra para o técnico do CSA, o Moza Santos, comemorar, é o retorno do jogador Osvaldo. Ele inclusive já fica à disposição para a partida desta noite. Vamos trazer aqui o CSA no campinho. Vamos colocar o campinho do CSA aí, Max, por favor. Coloca o campinho do CSA aí com o provável time. CSA que pode começar o jogo com o Marcelo Carné. Os três zagueiros, Wellington Nascimento, Lucão, Douglas Nascimento ou Giva. Essas são possibilidades no setor de defesa. Lucas Marques, Geovane, Lourenço, Felipe Augusto ou Diego Renan. Marco Túlio, Osvaldo ou Lucas Barcelos e Rodrigo Rodrigues. Se o CSA tem um time criativo, mas um ataque que não tem mostrado muita ofensividade e eficiência nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB tem Anselmo Ramon. O homem, ó, cheira gol. É impressionante o que ele tem feito de gols nos jogos do CRB nesta temporada. E no caso do CSA, o setor criativo tem sido melhor em relação ao do CRB durante a temporada. Outro ponto que a defesa do CSA leva vantagem, já disse, CSA tem menos gols sofridos na competição. O CRB é a defesa mais vazada de toda a Série B do Campeonato Brasileiro. Pontos positivos, pontos negativos dos dois times. E só depois das 11h30 da noite nós vamos saber quem realmente terá mais milho para fazer essa pipoca na noite de hoje. Vamos acompanhar o que disse o volante Geovane nessa expectativa em entrevista coletiva diante de um belo gesto que ele fez no jogo passado, quando o CSA venceu o Novo Horizontino com o torcedor azulino. Geovane agora conversando na entrevista coletiva na tela para você. Realmente foi um momento muito especial, né? Eu realmente fiquei muito feliz com a repercussão que teve, com a alegria do senhor Emanuel. Fiquei sabendo na hora lá, pelo nosso companheiro, ele me convidou. E não pensei duas vezes. E realmente foi muito bom. Eu acho que essa situação, esses momentos poderiam acontecer mais no futebol, porque é onde realmente o torcedor que é apaixonado pelo clube, que vai todos os jogos, que torce, que sofre. Esse contato traz alegria ao torcedor, né? Nos aproxima mais. Então, eu fiquei muito feliz. Espero que ele tenha ficado feliz também, que ele possa usar camisa em todos os jogos, que possa estar no estádio para poder nos apoiar. E queria mandar um abraço para ele aí, desde já, e para todos os torcedores azulinos aí. Ah, eu acho que 100%, talvez, eu diria que não. Mas estou próximo disso, tenho feito bons treinos, né? Enquanto ainda não estava apto para jogar, tenho feito trabalhos de força, trabalhos físicos no campo. Então, agora realmente é só voltar o ritmo de jogo, né? Que esse a gente só conquista jogando. Pude jogar um pouco, pude entrar um pouco no jogo passado. Uma vitória importante. Então, agora, fazer os preparativos finais com o Mozart, para a gente poder realmente estar bem. Quem vem jogando, poder estar descansado. Eu e o Kito voltando agora, que eu possa ganhar um pouco mais de confiança para poder chegar no clássico e fazer um grão de jogo. E, se Deus quiser, buscar uma bela vitória. Quando você se vê um 3-5-2, muita gente se assusta com essa formação. Acho que é uma equipe, um time mais defensivo. Mas, quando a gente analisa direitinho, a gente vê que dá um suporte melhor para o pessoal da frente fazer as transições, fazer as triangulações na frente, né? Então, eu acho que a equipe se portou bem, principalmente no primeiro tempo. Conseguiu fazer os gols, né? E vamos ver. Não sei se o Mozart continuará assim. Mas, é bom ter outro sistema, onde você pode usar durante a partida ou em jogos específicos. Então, eu acho que o time se saiu bem, como se saiu também jogando com a linha de 4. Então, o importante é que a gente possa entender tudo o que o Mozart tem pedido para a gente, independente da formação, do sistema. Que a gente possa compreender o mais rápido possível, colocar em campo e que isso possa trazer resultado para o CSA. É, realmente, eu acho que nem só a experiência, né? A experiência, ela nem vem só pela idade, mas pela vivência dos jogos, né? Louquinha que está aqui, é um menino novo ainda, garoto, mas tem feito bons jogos. Já jogou grandes jogos aqui, contra grandes equipes. Mas, se tratando de classe, a gente sabe que é um jogo muito difícil. Muitas vezes, não tem favoritismo. E a gente passa, assim, tenta passar tranquilidade para eles. Também passamos, a importância que é se jogar um clássico, de se vencer um clássico também, o que isso impacta no clube e na torcida e também no campeonato. Então, nós, eu acho que o importante de tudo é a gente estar bem preparado, bem treinado, sabendo que o treinador nos pede. O Mozart, ele tem nos cobrado bastante, ele tem também nos passado bastante formação, né? Então, acho que é isso. Muito bem, aí o Giovanni falando dessa expectativa para o jogo desta noite e da cobrança que o técnico Mozart Santos tem feito em relação à equipe para tentar alcançar mais um resultado positivo na competição. Lucas Marques, o lateral, que fez um belo gol sobre o Novo Horizontino, também conversou com a imprensa e falou de suas especialidades na bola parada, que tem sido uma arma do CSA em 2022. Boa tarde, Julio César. É, a batida de falta, escanteio, é algo que eu venho treinando há bastante tempo já, em outros clubes treinei também, mas aqui que eu tive a oportunidade e a confiança da comissão de poder estar sendo prioridade ali nas faltas, nos escanteios. Então, fico feliz de poder estar sendo prioridade ali. Mas como tem outros batedores também aqui, que bate bem. É, que o Adriano sempre está ali comigo, nas batidas de falta ali treinando e sempre brincando, né? Ele fala, ah, vou mostrar meu DVD para você, aprender a bater falta e tal. E é um cara que também sempre me apoia ali, me ajuda bastante ali nas cobranças de falta, então, nos treinamentos. Então, é bom frisar isso aí, que ele sempre está ali com nós e é importante. Obrigado, Nelson. É, é um sistema que, onde eu me sinto bem em estar jogando, né? Com três zagueiras, a gente sempre ali atacando, que é minha característica maior. Mas, nesse jogo também dificultou um pouco, que o time deles baixou bastante, então, o ponta sempre estava ali do meu lado, já junto com o lateral. Mas é um sistema que eu gosto bastante de jogar, me sinto confortável. Mas o importante é encaixar em todo o sistema que o Moza coloca, né? Então, está trabalhando e buscando sempre o sistema onde a gente pode ajudar ele e ajudar também o clube. Ah, o gol de falta é um gol muito importante, né? Assim como eu falei, que dá uma moral bastante para mim, é uma confiança enorme. É a escassez de batedores de faltas e tudo mais. Eu acho que é mais você treinar e ter a confiança de sempre estar ali e bater nas faltas. Sempre vai ter grandes batedores. E a importância do jogo de amanhã é inexplicável, né? Eu acho que cada jogo que a gente vai atuar é importante. Mas, como um clássico, eu acho que é o meu segundo clássico, onde eu venho jogar, né? O primeiro, eu acho que foi um empate. E agora, amanhã, eu vou ter o segundo, se Deus quiser a oportunidade. É um jogo muito importante para a gente dar sequência no campeonato, onde a gente pode somar pontos, subindo na tabela também. Então, um jogo bastante difícil, um jogo de detalhes. Mas, um jogo bastante importante. Muito bem. Aí, o Lucas Marques, lateral direito, né? Cobrança de falta precisa no jogo contra o Novo Horizontino. E é uma peça importante também para o trabalho que está sendo exercido pelo técnico Moza Santos nesta sequência de Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo? Vamos mostrar agora nesta sequência de competição. Já falamos que o CSA hoje começa essa décima rodada na décima primeira colocação, com 11 pontos. E o CRB na décima terceira posição, com 10. Esse trabalho que está sendo desenvolvido rodada a rodada, pelo que nós estamos acompanhando em termos de disputa e de participação do clássico CSA e CRB, ou CRB e CSA no jogo desta noite, está associado também ao histórico das equipes nos últimos jogos. São cinco partidas com o jogo desta noite, que CSA e CRB se enfrentaram em 2022. Até agora, quatro jogos já realizados. E você vai poder reviver os gols das partidas anteriores, pela série, pelo Campeonato Alagoano e também pela Copa do Nordeste. Vamos dar, então, uma relembrada nos lances. O CSA entregou agora com o Iago, tentou na passagem, domina no peito, vai pintar o gol do Richard Franco! Gol! 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 Do CSA! Richard Franco, numa jogada linda do Iago! O Alano começou a jogada, olha o que o Iago fez, dominou o toque magistral para o domínio do peito do Richard Franco, na saída do Vanderbilt. Fala cruzada, passou pelo marcador, Rafael Longuini vai empatar o jogo, sai o goleiro para o gol do CRB! Do CRB! Abriu o jogo pela direita, cabe cruzamento, articula o jogo aqui na intermediária. Aí, vem o levantamento, Felipe Augusto com ela, vem o cruzamento por baixo, olha a chance! Defendeu a sombra de bola! Gol! O Rodrigo Rodrigues! Ele bota a bola para dormir no fundo do gol, já abrindo os trabalhos para o CSA, no momento em que houve uma grande defesa do goleiro Diogo Silva! ...da transição, com passadas largas, que é uma característica do jogador. Por falar em Bruno Mota, ele que faz a abertura de bola, toca para o Osvaldo, joga no Osvaldo que ele joga, levantou lá dentro, olha o toque! E... Vamos observar! Gol! Gol! É caixa! Daqui o Pinu, pelo corredor central, levantou, Anselmo Ramon matou no pente agora, bateu! Espalma o goleiro! E aí? E aí? Gol! E que golaço! Cê é louco, bichão! Gol dele do camisa número 9! E aí? O Anselmo Ramon encara a sua bola, olha pra ela, vem pra cobrança! Gol! Golaço! Gol! A frieza dessa, né? Bater com essa qualidade, como bateu, tirando ali do goleiro Marcelo Carné, pra fazer uma... Histórico de bom pegador, nesta temporada de 2022! Então, já é autorizado o Cedric, parou, bateu! Gol! E ainda parou um pouquinho, baixou pra bola, travou e bateu de pé direito! E tenta fazer a defesa, ou seja, esperou mesmo pra acompanhar a trajetória da bola... Já é autorizado ele, pode fazer a alegria do torcedor, Azulino! Vamos acompanhar a cobrança dele! Lucas Marcelos e... Pegou o Diogo Silva! Observar justamente a movimentação, a movimentação... À frente ele tem Marcelo Carné pra tentar fazer a defesa! Marcinho pensou, pensou o suficiente! Vem pra batida, é gol! Gol! Ser o gol em cobranças, mais uma vez ali a batida deslocando o gol, supresta a cobrança! Vamos lá, Bruno Mota! E agora, Bruno! Golaço! A cobrança, depois, a gente vai acompanhando ali, deslocando de fato o goleiro que cai... Portanto, está o camisa número 12, Diogo Silva, contra Marcelo Carné! E ele marchou pra bola de pé direito, golaço! Gol! Tirar totalmente da jogada o Marcelo Carné, bateu com muita força... Está na bola lá dentro, contra Diogo Silva, vamos ver! Osvaldo! Defendeu, Diogo! Acabou! Muito bem, você acompanhou os melhores jogos entre CSA e CRB, aliás, as partidas com gols, né? Do CSA e CRB em 2022, jogo também com Richard Frank, que hoje é jogador do Náutico, logo no início, na abertura desse material. Ainda falando, por exemplo, de gols e de situações importantes na sequência de preparativos para CSA e CRB, eu diria que, para o jogo desta noite, a direção do CRB tomou todas as providências como clube mandante para a venda antecipada de ingressos. E, naturalmente, um efetivo policial será destinado para garantir a segurança desses torcedores. A bola rola às nove e meia da noite, a Federação e os clubes CRB e CSA realizando um chamado Ato Solidário, promovendo doação de alimentos para ajudar também as vítimas das cidades castigadas em Alagoas por conta das chuvas. Lembrando que a cidade de Penedo já registrou, somente nesta semana, entre segunda e terça-feira, com um balanço feito pela Defesa Civil Estadual, mais de 7.500 pessoas desalojadas por conta das chuvas. E a cidade de Penedo passou a ser a cidade mais castigada e com o maior número de pessoas desalojadas durante esse período de chuvas que tem caído no Nordeste, castigado de várias, diversas regiões. Tá certo? Bom, dando uma sequência ainda no programa, trazendo agora gols e gols, belos gols, pelo Prêmio Puskas. É o Prêmio Puskas, para quem não sabe, é aquele prêmio que contempla no final de cada temporada aquele jogador e aquela equipe que realizou durante suas partidas oficiais um gol mais bonito. E, claro, diante de situações que nós coletamos na internet, nós temos uma vasta lista de candidatos, gols que surgem como candidatos ao Prêmio Puskas na temporada. Meus amigos, estamos quase na metade de 2022 e até aqui já tivemos uma variedade imensa de golaços. E neste vídeo reunimos uma lista com pinturas que têm grandes chances de estarem no Puskas desse ano. Lembrando que concorrem ao Prêmio gols marcados entre o segundo semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2022. Então, antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. De início, já temos a obra-prima mais bonita da Série B do Brasileirão, nesse chutaço de Anselmo do CRB. Lançamento buscando o Iago pelo lado direito, o Maicon opção lá dentro. Fabinho também, Anselmo. Daí Anselmo de primeira, que golaço! Gol! Essa cobrança de falta de Fábio Alves lembra os chutes com curva de Roberto Carlos, onde era bola para um lado e goleiro para o outro. Olha o Fábio Alves, bateu de longe! Que golaço! Gol! No estilo escorpião, o Sargent marcou uma pintura para o Norse diante do Watford. Puck dentro da área, passe para trás. Deu sobra, Puck, olha para dentro, para o Sargent! E o árbitro a fita! É gol do Norris! Na vitória do Barcelona em cima do Atlético de Madrid, Daniel Alves só cruzou para o Alba fazer este espetáculo. Antecipa a Savic, Daniel Alves. Ele vai abrir pelo outro lado na batida de primeira. Olha isso, golaço! Coisa linda, espetáculo! Contra o Marcelo, Laporte colocou a bola direto na gaveta com essa linda curva. Bom toque, Cozart, faz a abertura. Laporte arriscou, bateu e meteu o golaço! Já Zaracho fez o gol mais bonito da última Libertadores nesse golaço de bicicleta. Para a pedalada, para cima da marcação do Maidana, limpa bem, cruzamento perfeito, golaço! 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 Gol! No jogaço entre Liverpool e Chelsea, Kovacic de fora da área acertou esse torpedo de primeira. O Liverpool bateu o Alonso direto, o Keller retirou no soco, a sobra Kovacic, que gol sensacional! Gol! Pelo futebol alemão, o Routman saiu fazendo fila e só foi parar dentro das redes do adversário. O zagueiro Lucão do Salguiro já é um forte candidato a representar o futebol sul-americano no Puskas desse ano. O Aston Villa venceu o Newcastle por 2 a 0 e Daniel Wings fechou o jogo com essa obra de arte. Já Arthur garantiu a vitória do Red Bull Bragantino em cima do Rosário Central com esse gol do meio de campo. Vera subiu a marcação do Natan, Arthur pode ser para matar o jogo, daí Arthur do meio de campo, Arthur batendo a direção do gol, Arthur, 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 gol! Pela Copa da Língua inglesa, Firmino não pensou duas vezes e de calcanhar estufou as redes. No fundo para correr, lançamento para o meio, para nascer bateu de calcanhar! Gol! Esse golaço de Dimitri Payet foi tão insano que dá vontade de rever o replay várias vezes. Pelo Brasileirão Sub-17, Gabriel do Grêmio fez esse golaço olímpico contra o Cruzeiro. No clássico entre Vila Real e Atlético de Madrid, Ângel Corrêa aproveitou a falha do Zaguinho e encobriu o goleiro. Essa pintura de Roda Liga foi um dos gols mais bonitos do segundo turno do Brasileirão de 2021. Rafael Veiga não é só um dos melhores jogadores do Palmeiras, mas também um dos melhores jogadores do futebol sul-americano na atualidade. O ex-atacante do esporte do São Paulo, Rogério, marcou esse golaço de meia bicicleta pelo Pumas no México. Jorge Rodrigues vai virar o centro, aqui está Rogério, golaço! Gol! Para mim, essa obra de arte será um forte candidato ao prêmio deste ano. Moreno procura para ele, Marcin Kalski, pega ele, oh, ele está construindo! Um bicicleta do Esprião! Oh, simplesmente fantástico! De Diário do Esprião! O Sr. Oktober, toma o gol! Nesta temporada, Salah vem sendo um dos melhores jogadores, marcando diversos golaços. Faz a proteção, Salah! O espaço é pequeno, sensacional, driblor, vai fazer golaço! No Japão, o brasileiro Thiago Alves marcou um golaço de trás do meio de campo, sem chances de defesa para o goleiro. O cara saiu jogando errado, o Tillemans aproveitou o passe açucarado e acertou esse chutaço. Pela Copa da França, Millic recebeu um cruzamento adocicado e marcou com estilo. Contra a Olímpia, Luiz Henrique, do Fluminense, fez o gol mais bonito da repescagem para a Libertadores de 2022. Contra o Agua Santa, tocaram no Caleri e ele fez um dos gols mais belos do Paulistão. No contra-ataque a mil por hora, Mikael do Esporte finalizou o lance com esse lindo voleio. Gustavo fez em um chute acrobático um dos mais belos gols da fase de grupos dessa Libertadores. Nikão, em plena final de Sul-Americana, fez o gol do título nesse golaço de vôleio. Esse golaço de Lewandowski é sem dúvidas um dos mais bonitos dessa Champions League. O goleiro do Celta de Vigo estava adiantado e fez um golaço. O goleiro do Celta de Vigo foi um dos chutes mais perfeitos desta Premier League. O goleiro do Celta de Vigo foi um dos chutes mais perfeitos desta Premier League. A bicicleta de Hendrick foi, sem dúvidas, um dos mais bonitos da Copinha de 2022. O Everton venceu o Norte graças a essa linda bicicleta de Richarlison no rebote. A sobra é lá do outro lado, Sorensen, para levantar no tumulto. Levanta, jogou o fechado, o Micolenco, passou, olha o golaço! Gol! Contra.